E aí, galerinha! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E, galerinha, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, eu tô começando dentro do carro, vocês já devem saber, né? Qual o vídeo que é, e sim, descarte, vocês estão vendo também aí. Gente, hoje é um sábado, meio-dia. Cara, quando que nós ia fazer vídeo descarte num sábado, meio-dia? Nunca! Porém, eu vi no grupo, alguns descarte, né, na calçada, mandaram e colocaram a localização. É o que a gente faz também quando a gente não quer levar, né? Aí, eu falei, cara, agora, coloquei no GPS, 10 minutos de casa. Falei, não, eu preciso ir lá gravar. Tem muita coisa na caixa. E se a gente der sorte, né, que a gente já tá chegando, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Primeira, acelera, acelera muito. Não pode acelerar, né? Acelera, acelera muito, devagar. Estamos chegando aqui no condomínio. Estou nervoso. E, galerinha, chegamos aqui e encontramos algumas coisas ainda, ó. Tem algumas coisas ainda na caixa. Ô, pai, eu tô vendo um negócio ali que me interessou muito. Eu tô vendo um computador ali. Computador? É aqui embaixo, notebook. Aí. Mor, você tem um olho. Aí. Tá pegando esse notebook? Tá funcionando. É, tá funcionando, chefe. Galera, é o seguinte. Aqui existe garage sale, que é a que as pessoas colocam tudo pra fora. E pra colocar à venda as coisas que não vai usar mais, né? Garage sale, não é? É isso, que é tipo assim, vende mais baratinho, entendeu? Quem tiver interesse, solta nos grupos. Quem tiver interesse, vem e compra. Então, algumas coisas eles tiram pra free, outras pra poder, né, vender. E agora, acabou de acontecer uma aqui agora. Os proprietários estão guardando as coisas pra dentro. Mas sempre tem essas garagens. É um bom de vontade de vir em uma. Então, eu já peguei o contato deles. Quando tiver, eu venho gravar pra vocês, tá bom? Tá bom? Vai acumulando, acumulando. Depois eles colocam pra venda. É o que acontece, é o que eu não quero lá em casa. Porque senão, imagina, eu vou levar tudo pra casa. Então, vamos ver o que que tem aqui, que eles tiraram pra free? Gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Capinha de celular ou power bank? Não, é um power bank, mano. Mentira, chefe. Que isso, power bank com carregador novo. Power bank novo. Insta charge. Power bank novo, chefe. Quer levar, amor? Com certeza. Então, vou separar uma caixa pra gente. É, pode ir colocando ali. Essa caixa tá cheia de coisa. Cara, nunca foi usado esse power bank. E é 12 mil miliampere, viu? 12 mil miliampere. O calor tá muito grande. Tá muito grande, gente. Vocês não tem noção do calor que é aqui na Flórida. Vai, amor, põe aqui dentro. Enquanto a gente vai continuar lá, vocês estão vendo essa moto? Essa é uma Suzuki, certo? Uma Suzuki Katana. Uma moto em excelente estado, certo? Olha lá. Ela é 600 cilindrada, essa moto. Se eu falar pra você que essa moto foi pago 500 dólares, equivalente a 500 reais no Brasil. O cara só não entregou de graça total porque tem esse trâmite, né? Pra passar pra outra pessoa. Essa não é uma moto de plástico. A Suzuki é original. Foi pago 500 dólares nessa moto. O dono acabou de falar pra nós. Pagou 500 dólares nessa moto porque os caras estavam vendendo garagem. Aquela ali, ó. Que também é elétrica. Atinge aí quase 40 km por hora. 40 km por hora. Aquela ali foi pago... Tá sendo vendida agora por 70 dólares, mole? E você no Brasil, numa dessa aqui é 30, 40 conto, hein, champ? Eu ficaria a vida inteira pra poder conseguir, né? Imagina. Foi pago 500 dólares. Que doideira. Que doideira, né? Tive que pausar pra ir lá ver a moto. Você não aguentou, né, amor? Você não aguentou, né? Nossa senhora. 500 conto? Vamos lá. Esse aqui é um tablet? Não, tablet. Dois ainda, cara. Meu Deus do céu. Tablet. Popoli Henry. Olha esse. Um pra cada. Gente. Perfeito. Na capinha, gente. Tudo isso aqui, a gente vai conseguir... Olha, não tá arranhada a tela. A gente vai procurar os carregadores. Se não tiver aqui, eu tenho os carregadores, rapaz. Você tem, né, amor? Você tem tudo. Cabo é com você mesmo. Eu tenho mais de 300 cabos, pra vocês terem ideia. Cara, diferente do último vídeo, galerinha, eu não vou levar todas as caixas pra abrir em casa. Por quê? Bem que eu poderia. Mas por quê? Não cabe no carro, né, amor? E tem gente que vai vir também, né? E tem gente que vai vir. Porque foi lançado num grupo. É. Outro computadorzinho, menorzinho. Vou levar só pra ver. Pra ver, né, se tá pegando. Descarta sim, gente. O descarte aqui não é lixo, tá? Eu falei no último vídeo. Qualquer coisa a gente descarta, mas não é lixo. A gente descarta pra outras pessoas pegarem. É. É igual roupa. O bodyzinho do último vídeo. Eu peguei pra cristal, tá, gente? Eu peguei. Eu peguei alguns. Outros eu deixei pra galera poder pegar e aproveitar também. Ó, gente. Mais um. Com cabo, ó. Novinho. Esse também, provavelmente, seja tipo assim, uma telinha pra criança assistir, né? Uma telinha portátil, tipo um tabletzinho. Uma telinha, tipo um notebookzinho pequenininho pra criança assistir. Talvez até jogar, ó. Antiguinho. Esse é mais antiguinho. Mas se funcionar... Já tira a atenção das crianças, né? É. Gente, mais alguma coisa na caixa aqui. Vamos ver? É um purificador de água. Isso é um purificador de água. E acabou de trazer mais uma cara. Acabou de trazer mais uma cara. Gente, vou levar. Ai, meu Deus. Hoje eu vou lavar. Não é de água não, pô? É de água? Ah, é aquela jarra que o Rafael falou pra nós. Que você bota água dentro e você bebe direto da jarra. Ela vê um filtro embutido. Aí você bota água por cima e o filtro já faz ali a purificação da parada. Ai, chega hoje. Quando eu falo isso, o povo gosta. Que isso, né? Novo também, sem uso. Aqui, tem até as peças. Vou levar e a gente vê o que faz. Não é negócio de fogão, não? É grill? Stanley Steel Bottom Grids. Chef, isso aí não sei não. Você sabe que é o acampamento, né? É. Gente, eu tô mostrando muito rápido, né? Hoje você tá levuda. Em casa nós me mostramos melhor. Cara, porque tá muito quente. Não. É meio dia. Deve estar uns 40 graus aqui, cara. Brincando. Uns 40 graus. O celular vai desligar daqui a pouco. Não vai aguentar. Isso aqui é o quê, gente? Mais um purificador? Mais um purificador de água? Esse é maior. Isso aqui é de pôr dentro da geladeira, amor. É, é. Eu tava doida querendo comprar. E é vários. É melhor levar a caixa fechada com os três. Meu Deus, é mesmo, gente. Vou abrir um pra vocês verem. Era o que eu quis. Nunca usado. Ó, o filtro. Novo. Nunca usado. Ai, eu queria, gente. Eu juro que eu ia comprar um desse. Queria muito um desse. Tava louco atrás. Muito legal isso aí. Ele tava falando, então, que ele compra storage. Que é basicamente uma mini garagem fechada, que as pessoas não cabem mais na garagem delas, elas levam pra esse storage, que fica em outro local. Aí você compra ela fechada, né? É. Eu vou futuramente. E aí o que tiver dentro. Não, com certeza a gente vai fazer. Abriu uma caixa aqui agora. Isso aqui é o quê? Cabide, gente. Cabi de novo. Vou levar também. Tudo na caixa aqui também. Não dá pra deixar nessa caixopona grande, hein? O que é aquilo ali que você pegou ali, velho? O quê? Isso aqui? Negócio de tinta. Alguma coisa lá em casa vai ser útil. Isso aqui é o quê? Tudo computador. Olha o iPad. É mesmo? É o iPad. Olha, você conhece de longe, hein, amor? iPad. Dois iPads. Olha o MacBook. Parece piada, né? Funciona? Com certeza. É só ligar. É antigo, né, cara? Mas não deixa de ser um Mac. Deixa de ser um Mac. E fino, hein? Leva também, chefe. Os iPads, os Mac. Mais computadores. Mais computadores, gente. Isso aqui é storage. Compra o storage e vende desse jeito. Nossa, olha isso aqui. Se o meu pé fosse grande, minha amiga... Como que tá escrito aqui? Patrick Ewing. É americano. É, é basquete. Morou um pé de pato. Ah, eu tava precisando, mas não é meu número, né? Olha o outro. Olha que lindo. Olha o tamanho do pé, velho. Detalhe. Eu vou falar com ele pra você. É novo. Ele é desse jeito mesmo. Sim, mas olha o tamanho. Ele é dessa cor mesmo. Ele é manchado assim mesmo. É a pintura dele. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Tipo assim, é usado, mas é num estado excelente. Excelente. Tudo no saquinho. Olha isso. Olha que lindo. Muito diferente. A galera brasileira pira numa coisa dela. O brasileiro pira. Desce aí no Brasil. É, seiscentos quantos, velho? O que é isso aqui, gente? Piscina. Ou boia. Um, dois, dois. Nunca usado também. Piscina ou boia. Piscina ou boia, né, amor? Provavelmente seja até um colchãozinho inflável, pequenininho. É um colchãozinho inflável. É um colchão inflável. É, porque tem as coisas pra manter a estrutura do... Aqui é o quê? Uns bloquinhos de tijolo. Geralmente fazer isso aqui, ex-step de academia, sabe? Você sobe e desce. Sobe e desce. Pula. Sobe e desce. Sobe e desce. É cinco metros da gente. É uma bola de academia também, ó. Tem um pino aqui, ó. É. Só se basearam. É de academia também. Pensa caixa de organização. Aquela moto lá, cabeça. Quinhentos dólares vale ela. Sério? É. Eu quero. Eu morro fácil, né, chefe? Com certeza. Ó, abri mais um organizador aqui. Copo tudo na caixa. Nossa, que legal. Você lá no Brasil com um potinho desse, hein, amor? Ó, potinhos. Você pirava, né? É, não. Esse potinho eu já mandava pros meus clientes fazer os temperos do chefe versão black. Nossa, que toque. Olha esse. Tudo na caixa, gente. Esse potinho tudo novo, ó. Ó o outro, amor. Olha o potinho. Chefe, esse pratinho eu vou levar, que eu vou achar alguma coisa pra ele. Que cheiroso. O prato é dele. É, isso aí geralmente é pra colocar sabonete, pra fazer as coisas, sabe? Líquido de perfume, né? É, pra colocar na banheira, se não me engano. Aqui, aqui eu rachei. Aqui eu rachei. Pilha, essa pilha aqui, até aqui ela é cara, cara. Aqui, mais potinho, eu acho. Vou levar um desse fechadinho. É, leva esse fechadinho aí, que é o mesmo desse preto aqui. Nem vou usar pra nada, mas vou usar. Qualquer coisa a gente descarta no nosso descarte. Não é lixo, tá? É descarte pra outras pessoas. Quando a gente não for usar, a gente desfaz. Ó, sal. Eu acho que pra banheira também, né, amor? Chefa. Que isso? Isso aí é pra fazer vela. Isso não é sal, não. Isso é incenso pra fazer vela. Isso aqui, ó, é pavio de vela. Muito cheiroso, amor. É pavio de vela. Isso é pra fazer vela. Então, aqueles potinhos, provavelmente, seja a vela. Seja pra fazer vela. Olha lá, tá escrito ali, ó. Candle. Candle. Você tá vendo ali, ó. Candle, em inglês, é vela. Sabãozinho. Por aqui do lado, tá? E esse essenso, provavelmente, aqui, isso aqui é pra dar cor no sabor. Olha lá. Rocks, candy rocks, candy gel. Eu acho que isso aqui é pra dar cor na vela. Isso aí é tudo pra fazer vela, chefe. Parafina. Deixa eu ver isso aqui. Tudo pra fazer vela. Tudo isso aí é pra fazer vela. Um funil. Pra encher, pra encher os potinhos. Funil é bom ter em casa, deixa eu ver. Isso aqui é tudo de vela? Tudo pra vela. Isso aí derrete e faz a vela, chefe. Balança de precisão, não tem. Não, os barbantinhos. Os barbantinhos eu vou querer, que isso aqui dá pra me mexer com o negócio de pesca. Você gosta, né, amor? É. Essas coisinhas. Gente, olha esse quadro. É um quadro de madeira, muito lindo. Essa loja aqui é caríssima, tá? Olha lá, ó. Da Home Goods. 24 dólares. 25 dólares. 25 dólares. É, e era 42 dólares. Baixou pra 25 e agora tá free. Muito top. Acho que eu vou levar pra colocar na garagem. Depois nós traduz tudo que tá aqui. É. Achei bonito. Uma mala. Uma mala. Quando tem mala, nós gostamos. Vamos ver o que tem dentro? Vocês sempre falam. Isso é mala de notebook, né? Procura dentro da mala, que deve ter alguma coisa. Vocês sempre falam. A gente vai olhar aqui junto, ó. Pra ver se realmente tem alguma coisa. Ou se é só a mala vazia mesmo. Só a mala vazia, gente. Uma mala vazia. Milagre que o celular não desligou ainda, chefe. É? Calor. Ai, ai. Um sapato. Livros. Isso aí são livros. É, são histórias completas, né? Chefe, aqui é só livro, chefe. Tem um calçadoca ali, ó. Brinquedo. É, esse é um jail. Brinquedo que tinha dentro, né? Calçado, ó. Na caixa, nunca usado. Na caixa, gente. É isso aí, não serve pra você, chefe? Não serve. Ah, mas tá... Tá estragado. Não. Ficou tanto tempo guardado que ele podreceu. Olha aqui. Nunca foi usado. Ficou tanto tempo guardado. Olha, gente, olha. Olha lá, virou espuma, ó. Meu Deus. A vela tá cheirando minha mão até agora. Sapato. Mais sapato. Pequenininho isso aqui, ó. Tudo na caixa, gente. Troquei de câmera porque... Tá pra segurar, tá fervendo a minha mão o celular. Tá um calor. Esse aqui tem um cabinho, é melhor, é. E ele não desligou, hein? Não desligou. Não desligou. Olha lá, olha lá. Gente, vocês não tem noção. Dá pra vocês verem mais ou menos, ó. Tá tudo tão claro. Vocês acham que é tipo o Nordeste? É três vezes pior. Ou dez. É. Vamos lá, ó, gente. Eu encontrei isso aqui na caixa, ó. Tá lacrado. Isso aqui é de fazer, ó. Olha que legal. É fazer vela também. Ah, não. É fazer esse quadrinho. É o quadrinho. Ele vem com gesso, você mistura o gesso e aí você forma um desenho no prato, ó. Aí você faz um desenho pra botar na geladeira, em cima da geladeira, pra botar num quadrinho. É muito bacana. Ele vem inteiro aqui, vocês viram, né, ó. É, tá tudo aí. Tá as pedras e tá também o agesso. Muito diferente. Vamos ver. Isso aqui é um jogo? É um jogo completo, ó. Com dado e tudo, ó. Com dado e tudo, as cartas. Mas tudo em inglês. Parque Nacional tá escrito agora. For the Gears Adult Park. Eita, chefe. Leve isso aí. Festa. É game de festa pra adultos. Ah, tá nóis aí, chefe. Pelo desenho aqui, nóis aqui. Ó lá. Ó lá, chefe. Não, leve isso aí. Quem é esse card? Leve isso aí, não. Isso aqui, a gente vai ver isso aqui em casa melhor, chefe. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ver com mais sapiência e sabedoria. Ó, muitos brinquedos. Ó os brinquedos. Deixa eu escolher um carrinho pras crianças aqui, gente. Depois vocês falam. Por que vocês não ficam com tudo, gente? Cada semana tem brinquedos. E amanhã vai ter melhor ainda, é? Se não, a gente... Meu Deus. Nossa casa lota. Eu vou levar algumas coisas pra eles. Principalmente carrinho, ó. Tá vendo? Eu vou levar os carrinhos pra eles. Vou escolher aqui os carrinhos pequenininhos que eles gostam. Eles gostam. E vou levar num saquinho desse aqui, ó. Gente, aqui tem um negócio lacrado. Ué, o que que é isso? Uma panelinha? Uma panelinha, mano. Ai, que linda pro canal de pesca. Olha, Stone Wave, ondas de pedra. Ah, pode... Não, uma panelinha. Nossa, pode guardar aí dentro. Gostei. É uma panelinha de barro, miniatura, bonitinha. Canal de pesca, gente. Isso aí é nossa. Isso aí tá escrito amplifier. Isso significa antena. Amplifier é antena em inglês. É antena externa, tá escrito aí. Outdoor amplifier. Gente, uma antena lacrada. Isso aqui é um modem, né, pelo jeito? Deixa eu ver. 4K ultra... Isso é um receptor de sinal que transforma HD em 4K, parece? O Japão foi tirar o carro ali. Ó, dois é receptor, né, amor? É. Acho que é receptor de sinal, que melhora o sinal. Aqui tem mais um, amor, ó. Tudo a mesma coisa, chefe. E aqui tem mais um, e ali tem mais um. 4. Não precisamos disso, chefe. Na caixa. Deixa eu colocar aqui pra não ficar bagunça. Balança. Duas balanças. Essa aí, vê se é eletronal. Não, vai precisar. Pode levar as duas. Porque uma você quebra quando você sobe, aí sobra a outra. Isso aqui é muito legal. Esse aqui é um foguete que ele sobe, ele abre o paraquedas lá em cima e ele desce voando. O chefinho vai pirar nisso aqui, ó. Chefe, isso aqui, se não me engano, é aquela embaladora vácuo, onde você coloca. Eu acho. Ah, vou levar. Não, acho que não, chefe. Acho que é um bagulho de corte. Parece uma embaladora vácuo, né? Mas vamos levar. Não, ela descobre. Ô, chefe, você tá acumulando. Não, é uma coisa que nós faz. É um negócio de cabelo. Gente, que bizarro. Vou levar, ó. Bagulho de carta. De carta. Ih, esse casal era muito maluco, hein? Esse aí é brinquedo, chefe. É o da carta, hein? É, tipo, pôquer. É de pôquer. Não, isso aí não era com as crianças. Aqui, é o coisa aqui, ó. Essa aqui é uma lupa de aumento. Olha pra mim. Gente. Uma fita cassete. Meu amigo na embalagem. Meu amigo de... Quem que é o cantor, velho? Piu bling, bote, sei lá o que tá escrito aqui. Gente, ó. Uma... Uma rede. Uma rede. Arminhas. Vários tipos de armas. Vários tipos de armas. Eu levaria a caixa toda de armas. É, né? É. É, relógio nunca usado, ó. Só colocar a bateria. Ah, esse aqui eu vou levar, gente. Leva a caixa toda, é. Leva a caixa toda. Isso aqui tudo funciona, ó. Tem os dardos também. Você puxa aqui, ó. Viu, ó. Ó, tem os dardos. Ó. Bota um dard aqui, chefe. Bota outro, que a gente não sabe por qual que sai. Ó. Olha lá. E forte, hein. Forte. Ó. Eu acho que é só o de baixo que pega. Tudo arminha. Tudo original, hein. Esse aqui eu vou deixar. Chefe, essa garrafa d'água aí tá com a água geladinha dentro, tá? Faz dois dias só que ela tá aqui dentro. Provavelmente ela esteja gelada. Ela aguenta quatro dias de água gelada aí dentro. E o carro ficou no sol o dia todo. Eu pego os pesados, chefe. Vai, mano. Isso. Aí coloca essa placa aqui. Em pé, atrás da caixa. E a gente vai levar aquele organizador também lá, ó. Pra garagem. A gente vai levar esse organizador aqui, ó. Daí dá pra desmontar e a gente coloca lá no meio do carro. Nossa, a garagem tá muito bagunçada. Tem que organizar. Bora. Cara, ganhei até a água, ó. Geladinha. Aí sim, hein. Hoje foi o maior achado da história, né? Caralho. Ela, oi, é pra você ir pro seu lugar. Oi, princesa. O que você tá fazendo aí? É que ela tava ali, ela falou que tava amarrando. Ah. Aí tava doendo a boca dela. Cara, você achou massa pra o Apolir de Horda? Com certeza. Nossa, vou guardar a garrafa. Passa lá a comprar. É, muito massa. A garrafinha com biquinho, ó. Agora partiu pra casa. Alô, galerinha. Aqui quem fala é o editor de Chefão e Chefona. E nesse vídeo, parte 1, vocês viram aí, né? Achamos até Macbook. Isso é América, meus amigos. Já vai deixando aí o seu like e compartilha para os seus amigos, porque isso nos ajuda bastante. Vou ficando por aqui e fiquem ligados no parte 2, que vamos mostrar tudo o que encontramos lá, hein? Um beijo no coração de vocês. Chefão e Chefona, diretamente de Orlando. Para o Mundo. 1, 2, 1, 2, 3. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my...